Música E hoje estamos em Indus 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 Ah, pode continuar, não só Né, Nino? Oh! Por que? Ó, pra poder ver, tem aí, pra começar lá o vídeo Conta pra mim, pessoal Conta pra mim, Gunnar Não é Daniel? É sim, com certeza A gente acabou de chegar aqui pra fazer Não era pra ter um comunicado, não Não é Daniel? Com certeza, já estamos aqui na casa de Dona Terezinha Maria dos Santos Dois Santos Maria? Isso, ela falou certo Falou certo? Falou Terezinha Maria dos Santos Mas de nada não Vindo E vai trazendo Aquele alívio E até mesmo a cura Então E vamos testar. E vamos testar. É um, é dois, é três e já. Fedeu. Tem muito gosto a imagem. Gosto ruim? Tchau, tchau.